Olha lá o nosso amigo do Youtube, ele coloca o que que o Youtube é? É? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu, Julião, aqui. Ó, eu quero mostrar. Deixa eu mostrar pra você, Bobo. Ó, isso, olha. Deixa eu segurar aqui e mostrar pra você. Vem cá. Ó, gente, esse aqui é o nosso câmera do Youtube. Ah, dançou! Esse aqui, ó. É o cara mais feio que tem. Esse é o Julião. Esse é o Julião que trabalha pra linguiça. Julião, a habilidade dele é complicado, mas ele é o cara gente fina. Gente finíssima. Ele que faz os nossos vídeos. Bom trabalho. Qualita. Tá aí, ó. Obrigada. Ó, Prontinho. Ó. Qualquer coisa? Fica aí, ó. Ó. Viu todos os lados. Ó, viu todos os lados. Viu todos os lados, viu todos. Viu todos os lados, viu... Viu todos os lados, viu. Nenhakin